Como é que vou tirar esse negócio aqui? Deixa eu filmar aqui pra vocês. Olha esse polego a mim, ó. Ó, isso aqui é tudo verba, isso. Um monte de verba aqui no chão aqui. Vou filmar aqui pra vocês verem. Pera aí. Deixa eu montar eles aqui que estão separados. Olha, quanto grande. Tem aqui. Aqui. Cadê? Tá vendo aí eles que escuram a minhoca? Olha pra cima. Ah, tem um buraco ali, ó. Bom, é o seguinte. Esses vermes que estão aqui, ó. É aqueles que eu tinha filmado que... Tava no cocô do pompo, né? E... Como que... A gente limpamos lá em cima, que é tudo aqui embaixo do cocô. Aí eles... Sairam andando por aí, né? Agora... Encontramos eles aqui debaixo de um móvel, né? De um móvel antigo, no caso. De um móvel antigo. E... E... Se vocês forem ver no chão aqui, ó. Esses negocinho no chão aqui, o de cupim. E esses vermes... Se encontram aqui, ó. Ah, tem dois aqui, tá vendo? Temos reparado aqui. A gente tem que estar morto, mas tá não. Vou até mexer nele. Vou até mexer nele. Vou mexer nele. Não quero fazer nada. Tem pauzinho pra mexer. Mas é... Tem que ver pra gente ver. Aqui tem o pedaço de pau aqui. Mostra o pedaço de pau. Dá uma olhada pra vocês verem. Aqui tem uns hermes aqui. Olha o meu dedo do lado deles aqui, ó. Tá vendo? Então... Vou mexer no dedo, olha lá. Olha lá. Eu não vou pegar na mão esse negócio aqui, porque... Ele já vivia na merda, né? Então... No cocô do pomo, né? Então nem... Pô. Deixa eu pegar esse negócio aqui, né? Xado, pô. Em ando... ... Vamos lá. Obrigado.